Fala Fala galera, aqui quem fala é o Cicinho, mais uma vez, estou aqui para fazer um unboxing desse produto que chegou aqui para mim, chegou hoje dia 15 eu acho, dia 16, eu estou meio perdido no tempo hoje, mas esse produto aqui, vou contar a história deles, desse produto aqui, que eu tinha feito pedido desse produto, sendo que eu comprei ele, se não me engano foi por menos de 1 dólar, aí eu me perdi no tempo, fiquei sem internet aqui, acabou esperando o prazo para eu abrir a disputa, enfim, e vou contar com a sorte, tem mais 4 produtos desses que eu me pedi, perdi no tempo, né, e eu acho que esse daqui foi um MP3 que eu comprei, de 8GB, parece que é, vamos ver, eu acho que é esse mesmo, chegando aqui, ó, eu acho que não tem como pedir cor, né, acho que é sorte, não tem mais nada aqui, né, é bem simplesinho, né, foi um dólar, pouquinho, bonitinho ele, meio metálico, tem o botão, botão on, off, aqui o cartão de memória, e a entrada USB, vou fazer um unboxing aqui, bem rapidinho mesmo, para mostrar para vocês, bem simplesinho mesmo, mas está valendo, né, bem interessante, é isso aí galera, se você gostou desse unboxing aqui, bem rapidinho, deixa aí um joinha, um like, né, e se inscreve no canal aí para dar aquela ajuda, aquela força, mas você com like ajuda bastante o nosso canal, a crescer, mais e mais, foram galera, eu vou ficando por aqui, forte abraço aí a todos, valeu!